Olá, muito boa noite pra você. O Boletim Tempo desta quinta-feira começa agora. A disputa de poder entre integrantes de uma facção criminosa aqui em Manaus continua. E mais um homem foi decapitado. Desta vez na zona norte da capital, os assassinos filmaram toda a ação. A polícia prendeu os criminosos em flagrante no momento em que eles se preparavam para esquartejar o corpo de um homem. A imagem mostra os suspeitos decapitando o homem identificado como Luiz Gabriel Batista, conhecido como naipe. Eles dizem que são membros de uma facção criminosa. E diz que o homem foi decapitado porque teria conspirado contra a organização criminosa. Segundo a polícia, conspirar, na linguagem dos traficantes, é o mesmo que trair a facção. O crime foi na madrugada desta quinta-feira, dentro desta casa, no loteamento Águas Claras, no Novo Aleixo, zona norte da capital. A PM acredita que a morte está relacionada à briga entre as lideranças da facção criminosa Família do Norte. Nós conversamos com a dona da casa, mas ela não quis gravar a entrevista. Porém, informou que um dos presos, Tiago Lima Mendes, tinha alugado o imóvel há pouco mais de um mês. Tiago foi preso dentro da casa, junto com Daniel Alfaia das Neves, Lucas Quintiliano de Souza e Jônatas da Silva Muniz. A gente imaginava que alguém poderia estar matando alguém aqui dentro. Não tivemos suspeita nenhuma. Depois de serem presos, os quatro homens confessaram que pretendiam esquartejar e jogar o corpo de Luiz Gabriel no Igarapé do Passarinho, na zona norte da capital. O grupo foi levado para o 12º Distrito Integrado de Polícia, onde foi autuado por homicídio triplamente qualificado. Fieis católicos e sacerdotes participaram hoje da Missa dos Santos Olhos na Catedral. É o momento em que os sacerdotes renovam os votos e os fiéis reafirmam a fé. Bem cedo, a catedral já estava lotada. E antes da missa, fiéis já faziam orações. Hoje eu estou aqui para, em unidade com toda a igreja, celebrar esse hábito da nossa vida cristã, da nossa vida com Deus. A tradicional Missa dos Santos Olhos reuniu sacerdotes de várias paróquias da capital e congregações. É o momento em que eles renovam os votos. É o momento em que eles renovam os votos. Os três óleos abençoados hoje vão ser usados durante todo o ano nas celebrações de sacramentos nas comunidades, paróquias e igrejas da Arquidiocese de Manaus. O óleo dos catecúmenos, dos batismos, os óleos do crisma e o óleo dos enfermos. Então, essa missa é uma missa muito bonita, na qual expressa a comunhão de todo o clero, de todos aqueles que estão à disposição do povo de Deus servindo a igreja, servindo a Cristo. A Missa dos Santos Óleos, tradicional na quinta-feira santa, marca também a renovação da fé para os fiéis. De oração, de agradecimento também por muitas coisas, benção, pedir para a vida, para a família. A benção dos óleos foi feita pelo arcebispo de Manaus. A programação da Semana Santa continua com a Santa Ceia. Para os cristãos, nós recebemos a Eucaristia instituída por Nosso Senhor e o Lava Pé ser esse gesto concreto, no sentido de que todo aquele que comunga do Senhor tenha a missão de servir como Ele. A quinta-feira santa, no calendário católico, é o dia no qual se institui a Eucaristia. Amanhã, a igreja revive a paixão e morte de Cristo. Com a chegada do feriado da Semana Santa, hoje já teve gente que viajou para outros municípios do Amazonas. E olha, as fiscalizações nas principais saídas de Manaus são intensificadas. Na rodoviária de Manaus, a fila para comprar passagem era grande. Rogério chegou cedo para garantir a ida até Itapiranga. Vou aproveitar a família, vim para fazer faculdade, mas a saudade está grande. Aí, estou indo passar o final de semana com a família. Segundo a Arsan, até domingo, cerca de 20 mil pessoas devem passar pela rodoviária de Manaus. E para garantir a segurança dos passageiros, as fiscalizações foram intensificadas. Tudo para verificar as condições dos ônibus. Serão estendidas até o turno da noite para atuarmos juntamente com a fiscalização a fim de assegurar a todos os passageiros a qualidade e a segurança do serviço. Por aqui, os destinos mais procurados são Manacapuru, Presidente Figueiredo, Itacoatiara e Rio Preto da Eva. Os preços das passagens variam de 10 a 60 reais. E os idosos que têm preferências devem apresentar documentos com foto na hora da compra. Por causa do benefício, Dona Maria conseguiu economizar na passagem. Porque ele, a gente facilita, eu tenho a carteirinha em Manacapuru, né, de idoso. Aí facilita para quem? Aí facilita. Já para quem prefere viajar de táxi, os preços das passagens custam entre 150 e 200 reais. E apesar dos valores altos, o movimento é grande. Por isso, os taxistas estão otimistas. Esse feriado foi, está demonstrando ser bem melhor do que os outros feriados atrás. A gente entrou numa situação que foi a crise no país todo. E a gente é muito preocupado. Mas a gente já sentiu que esse feriado deu uma melhorada, né. Já aqui na barreira que liga as estradas da BR-174 e a M-010, hoje o movimento foi mais tranquilo. Mas a partir de amanhã, na sexta-feira santa, até domingo, segundo a polícia militar, cerca de 20 mil veículos devem passar por aqui. Mas mesmo com o movimento ainda devagar, não foi difícil encontrar gente que vai curtir o feriado longe da cidade. Fugiu um pouquinho da rotina aqui da cidade e curti um pouco o campo, né. E aqui as fiscalizações também estão intensas. E uma das recomendações é que os motoristas observem os veículos antes de viajar. Pneu e mostrado de conservação, né, as condições precárias do veículo, todas as situações a gente observa. A movimentação foi grande na Manaus Moderna hoje pela manhã. Tanto na feira, quanto nas balsas de onde saem os barcos para o interior do estado. Tambaqui, pirarucu foram as espécies mais vendidas hoje. Essa dona de casa já veio com a receita certa. Desfiado. É, e ensopado de... Com leite de coco, a gente faz, sabe. Era um movimento que os feirantes aguardavam. Se fosse maior, ia complicar o atendimento. Tambaqui, mata, chassura, viva. As vendas de pescado aumentaram cerca de 60% nessa Semana Santa. E muita gente preferiu garantir o almoço de sexta-feira, hoje. O movimento tá bom, né. O preço tá acessível também, né. Dá pra comprar, né. Essa movimentação toda aqui na feira da Manaus Moderna durou a manhã inteira. Difícil até conseguir andar. Agora, imagina lá fora. Foi fácil conseguir estacionar, não. Trânsito parado. Conseguir vaga para estacionar, só mesmo com muita sorte. Quando eu tava esperando o pessoal sair, entendeu. Já tava aqui, ó. Porque não pode, né. Duas vias. Que pode pegar moto. Aí eu consegui, pô. Sortuda, hein, mulher. Muito. A movimentação era grande também do lado de fora da feira. Sinal de lucro para flanelinhas e vendedores de passagem. A procura desde a segunda-feira tá muito grande, a procura, devido que o pessoal quer passar o feriado, né. Mas a cidade, assim, mais procurada é a esperta. Mas alguns donos de embarcações ainda consideram baixo o movimento desse feriado. O movimento ainda tá muito fraco, ainda, né. Esse período de... Poxa, acaba o desferitivo de carnaval e tudo. O movimento cai pra caramba, entendeu. Boa parte dos barcos que deixaram a capital hoje tinha municípios do interior como destino. Mas teve gente que encarou uma viagem mais longa e conseguiu passagem barata. Deu certo. Tá indo pra onde? Nós estamos indo pra Santarém. O movimento deve ficar maior a partir da segunda quinzena de maio. Dois paratletas amazonenses se preparam para representar o Estado em competições nacionais. Eles são deficientes visuais e treinam pesado pra conquistar sonhos no esporte. Dernival só tem 10% da visão. Mas isso não o impede de fazer o que ele mais gosta, praticar o atletismo. Ele e mais três paratletas estão em preparação para representar o Amazonas em São Paulo em junho deste ano. Representar o Amazonas lá fora é muito difícil. No caso, o comitê paraolímpico agora, ele colocou mais dificuldade nos índices nacionais. Que no caso, o remesso do peso hoje é 11,16 metros. Eu disse que é 28 metros. Então, tudo ficou mais difícil. Porque, quer dizer, está ficando paralelo aos Olímpicos. Diferente de Dernival, Fernanda perdeu 100% da visão quando ainda era criança. Mais determinação é o que não falta para esta paratleta que não vê a cegueira como dificuldade. Todos os dias, ela treina pesado para assegurar novas conquistas no esporte. O treino está bem cansativo, porque eu tenho que dar o meu melhor lá, né? Aí, dureza. Mas a gente está aí treinando firme. E apesar da deficiência visual limitar eles de muitas coisas no dia a dia, os atletas sabem da responsabilidade que tem com o esporte. Por isso, treinam todos os dias. E o principal objetivo deles é conquistar grandes competições pelo Brasil. Ai, isso faz uma farolinha fina. Esse é o teu maior sonho. É. E quem tem ajudado esses esportistas a realizar sonhos é a técnica de micília. Essa é a primeira experiência dela com paratletas. Virou o disco, vai, foi. Lança! Para mim está sendo muito significante, né? Peguei algumas dicas também de pessoas também, como a Margarete Bahia também, que já trabalha com lançamento, né? Peguei essa dica com ela também e estou trazendo para cá com eles. Para mim está sendo muito legal. É, e para conquistar esses sonhos, os olhos continuam assim, focados e cheios de esperança. E podem apostar, ainda vamos ouvir falar muito de Dernival e Fernanda, os paratletas amazonenses que querem conquistar o mundo. Eu sou Mariana Rocha e esse foi o Boletim em Tempo ou outras notícias a qualquer momento na nossa programação. Tchau. 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 Tchau.